Mari, vem aqui. Rápido, corre menina. Corre. Presta atenção. O Parque Temático Aqualinda foi inaugurado hoje. Meu Deus. Só que ontem eles fizeram uma coletiva de imprensa. Sim. E eu fui convidado. Na qual você foi convidado e arrasou. Gente, é incrível. Fica aqui comigo para você assistir essa reportagem. O parque é fantástico e vai movimentar a economia da região. Inclusive aqui de Três Lagoas. Confere. Meu Deus. Imponente e que promete trazer o sorriso no rosto de diversas pessoas, independente da idade. É o Parque Aquático e Temático Aqualinda. E esta obra de entretenimento do turismo vai impactar diretamente na economia de Três Lagoas. Como ressalta o idealizador do projeto, Mário Celso. Três Lagoas é a cidade maior aqui do nosso oeste. É uma divisa aqui com o estado de São Paulo. Que tem uma infraestrutura hoje por conta das grandes indústrias da celulose que lá estão instaladas. E que tem capacidade de absorver esse impacto que nós vamos ter aqui. Três Lagoas eu acredito que vai ser a primeira beneficiada. Eu estive lá em dezembro do ano passado, num workshop que o Sebrae promoveu lá em Três Lagoas. E lá eu falei sobre isso. Que Três Lagoas será a primeira a receber esse impacto positivo da indústria do turismo que nós vamos atrair aqui para a região. E é claro que os números deste parque aquático impressionam. Ele é o maior da América Latina e está localizado a 30 quilômetros de Três Lagoas. Assim que inaugurado, a capacidade é de receber 15 mil pessoas por dia. É uma viagem no tempo, desde os primórdios jurássicos ao futuro. É essa a ideia do parque. Trazer temas que fascinam crianças e adultos. Os números do Parque Aqualinda impressionam. São 374 mil metros quadrados, 275 metros cúbicos de uma água cristalina e termal. E esta água que jorra é do Aquífero Guarani. Além de alegrar os 25 atrativos do parque, esta água não será desperdiçada. Depois disso, diretamente para a rede, para o emissário de esgoto e também para o jardinamento. Paraguá, todos os gramados, jardinamento, as plantas são todas com água de reúso. Então, não haverá sobra de água ou desperdício de água. A água do Aquífero, que é uma abundância gigante, nós não vamos ter, mesmo com a balnearioterapia, nós não vamos ter condição de usar todo o potencial dela. Tem uma parte que já está disponível lá para as rivieras, onde nós temos um Grand Lagoon, que é um lago artificial de superfície de 20 e poucos mil metros quadrados, com profundidade de 3 metros e meio, que vai consumir uma grande parte dessa água no Grand Lagoon. E também vem o envasamento, o engarrafamento. E nós estamos, como eu disse aqui na coletiva, estamos finalizando o processo na ANM, Agência Nacional de Mineração, para colocar uma unidade envasadora dessa água mineral, que trata-se de uma água termal mineral. Então, todo esse cuidado foi tomado, para que a água tenha a melhor aplicação possível. Tobogãs, um vulcão, rio, piscina com ondas, restaurante, tudo interligado que facilita o deslocamento dentro do parque. Além de uma área para relaxamento e bem-estar, todo o parque é banhado por esta água mineral e termal. Além de entretenimento, aquecer a economia, o Parque Aqualinda promete emoção e arrancar sorriso de seus visitantes. O Aqualinda tem uma capacidade instalada de receber até 15 mil dólares por dia. Isso é de forma muito tranquila e muito serena. Eu me juntei ao Mário, muito antes de estar aqui, com o desafio de estruturar uma das áreas mais sensíveis dentro de um parque temático, que é a praça de alimentação. Então, a gente programou, desenvolveu todos os pontos de vendas, todo o cardápio, trazendo a metodologia que os parques africanos utilizam. Mas no parque da Disney, por exemplo, você não encontra um cardápio extenso, você não encontra um cardápio muito conciso, mas com uma capacidade de carga muito grande. Então, dado o tamanho do parque, a área operacional, vamos dizer, a área que o visitante vai ter acesso, nós falamos de 142.500 metros quadrados. Uma capacidade instalada para até 15 mil visitantes. A gente deve ter esse cuidado para que todas as pessoas consigam fazer as infeções, passar o dia. A gente vai falar um pouco da tecnologia, mas tem tecnologia embarcada para facilitar a vida dos nossos visitantes e para que elas aproveitem o dia do parque e que a gente cumpra o nosso propósito. E o propósito da Palinda, compartilhado com o nosso fundador e com toda a nossa equipe, é criar sorrisos. Então, falando 15 mil visitantes, uma estrutura, uma tecnologia, a gente vai falar logo a mais, preparada para dar muita qualidade de entretenimento para essas 15 mil pessoas. Atrativos que prometem alegria e descontração para toda a família. E de acordo com o diretor do parque, Rafael Pena, o Aqualinda é tecnológico e foi desenvolvido para toda a família, sem exceção. tanto para as pessoas com redução de mobilidade e também para as pessoas com espectro autista. Caso a pessoa da família, criança, tenha uma desorganização sensorial, elas vão poder ir nessa área para poder mudar o e-per-foque. Então, elas vão poder ir lá e mudar o direcionamento. Nós temos o guia sensorial que já está disponibilizado na internet, então vocês acessarem www.ternazapalinda.com.br, vocês vão ver lá um link, guia de acessibilidade e segurança lá. Você já tem uma prévia de como funcionam as nossas atrações para a questão de segurança, regras de altura, regras de posicionamento, enfim, regras de segurança efetivamente para o uso das atrações, mas você também já tem o guia sensorial, que vai abordar os 5 sentidos e dizer qual é o impacto que essa atração vai causar em cada um dos sentidos. Isso facilita para que as famílias, que tem pessoa dentro do trânsito, respeito ao autista, possa antecipar o que vai acontecer naquela área, naquela atração e se preparar para que possa curtir o parque da melhor forma possível. Tchau, tchau, tchau.